Música Música Só vou entrar A gente tá bonitinha aqui ó Hã? Meu caminhão tá bonitinha aqui ó Pau Vou até andar um pouquinho longe Você tá lavando pra mim Ué, não é pra ele não? É pro outro lado, outro lado Sim, calma, eu só vou descobrir O que tem aqui de novo Já acabou de descobrir, é um agente de recrutamento Vai entrar aqui né? Não, mas tem outro lado já Pra mim tá tudo liberado já Música 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 E aí Eu sou a vermelha ou não deixo? Falou, olha lá, os caras tentam passar de nós olha lá, olha a tronca Fica aí Não, os caras tentam passar de nós, não conseguiu Nós távamos parados esperando você Ah, ah tá, perfeito, é uma rodada Não, é parado Como sempre, né, vou liderar o caminho aqui Aí, ó, o zigue-zague aqui na frente Vai tombar, mas bateu Ih, meu Deus, eu vou fechar isso aqui Bati Bati de novo Eita porra, bati Bati nas duas cúmeras Pô, você não sou piloto não, hein Você ia fazer o melhor Ué, como? Você nunca jogou comigo? Pfff Pfff Ele bate no cúmero e não bate Mas não sei Aí nem quando você não bate eu Eu capoto Tô dentro Uhhhh Pfff É vai dar funda Tava um milhão Ô cara O cara fez o meu revoque todo Lançar Acana, você tá na frente, vai apagar tudo Tô feliz Tô feliz Tô me pecheu, mano Eu disse não fecha aí, porra Eu te fechei Porra da gente, tá mais nada hein Quem é que tá aqui do meu lado já? Quem é que tá aqui? Ô Laranjinha, deixa agora mano Porra Ah mano, 58 de dano no meu lado Ah, bem que isso Meu Deus hein mano E aí Deixa eu ver se deixe tudo aí na frente Já vi que eu vou chegar até lá embaixo Vai, 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 quer passar? Passa, passa, vai, passa Passa, eu não quero dano não, vai, passa É o Chico de lagarto 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 Galera, tomou cuidado tá? Tomou cuidado tá fazendo o meu caminho Não vai bater em mim 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 Ele ficou um cedo E vai bater em mim Faltam um, cadê? Molecão, botei na câmera 2, o Matheus não passou do nada, velho Não, não, o Matheus é vingativo, o Matheus é vingativo, tá? Mas eu sou mais, velho Ele foi me fechar por conta dele que eu fiz tudo Cuidado, 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 cuidado Tem carro, viu? Tem, tem Sim, vai fechar o carro Vai na direção dele Eu não vi Caramba, eu vi tacar pra eu não bater no meu carro Vou virar Eu vi tacar pra eu não bater no meu carro e bateu ainda Cara, eu vou parar muito o mapa, né Eu tava olhando pra o Matheus, velho, foi mal, velho Mentira, velho Eu fui parar no meio do nosso, mano O que? Olha o carro, o carro, pô, achei que era um carro Olha o gato Olha o gato Ele falou, pô, olha o carro, olha o carro Vou andar contra a mão que eu vou dar uma porrada muito igual o carro Pô, velho Pô, tem um cara do caminho, um monstro, ele é na puta Ele tava contra a mão com ele Não, você que tava contra a mão Ele também tava Ele também tava Ele também tava Na hora que eu vi o tamanho do carro, até me surpreendi Pô, mano, ele tá nausando a minha senhora Eu tô fazendo um porrada na frente com o cara, velho Pô, velho Pô, velho Eu não brindei, eu fiquei olhando pro Matheus Eu não botei do meu set Mano, eu fui parar no meio do mato, velho Pô, mano, ele parou no meio do mato O cara ainda vai dar uma porrada nele e eu gostei Matheus, olha pra trás, Matheus, olha pra trás Matheus, olha pra trás